Música Difícil é deixar de cantar A mais bonita canção Aquela que luz revela o que vai no coração Tudo que brilha nos olhos Tudo que cala a garganta Uma visão, um mistério que me absorve Que me console, louco, me monta Que me dá sol, que me espalha Que me engane, que me faz meu amante Tonto pra me entregar Tonto pra te enfeitiçar E atirar nos teus braços Ombro as vacias do sonho Não, não quero mais Acordar 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 Difícil é deixar de cantar A mais bonita canção Aquela que luz revela o que vai no coração Tudo que brilha nos olhos Tudo que cala a garganta Uma visão, um mistério que me abençoe Que me console, louco, me upe E me dá sol, que me espalha E me engane, que me faz teu amante Pronto pra me entregar Pronto pra te enfeitiçar E me atirar nos teus braços Ombro as vacias do sonho Eu não, não quero mais Acordar 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 Acordar Acordar